O apelo foi feito pelo presidente do Sintzel, Manuel Barros, à margem do encontro com o ministro do Trabalho, Fernando Elísio Freire, onde referiu que há muitas irregularidades neste momento a nível das empresas de segurança privada em Cabo Verde. Avançou, segundo a Infopress, que pretendiam com este encontro chamar a atenção das entidades sobre várias questões de irregularidades que estão a passar a nível das empresas de segurança privada. Este sindicalista adiantou que muitas entidades empregadoras continuam a não cumprir com o preço indicativo do trabalho e que neste momento apenas duas empresas de segurança privada estão a cumprir de forma faseada o acordo coletivo de trabalho em vigor desde maio. Por isso é que estão a chamar a atenção no sentido que haja fiscalização da parte da Inspeção Geral do Trabalho e do Ministério da Administração Interna. Manuel Barros denunciou ainda que os vigilantes estão revoltados e a passar por momentos muito difíceis, afirmando que esses profissionais estão a sentir-se discriminados com o pagamento faseado do acordo. Por seu turno, a diretora-geral do trabalho, Clementina do Rosário, reconheceu que tem havido um cumprimento faseado do acordo, realçando que o Ministério do Trabalho está ciente da necessidade de se reforçar a fiscalização. Garantiu neste sentido que do encontro ficou o compromisso do reforço da fiscalização de todas as entidades que não estão a cumprir o preço referido, informando que em caso de constatação de incumprimento serão tomadas medidas necessárias.